Compensa mesmo comprar uma Gigaton T3? Seja bem-vindos ao canal, eu sou o Douglas e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a máquina Gigaton T3 e eu vou explicar também as taxas dessa máquina. A Gigaton T3 é um modelo de máquina da Tom que imprime o comprovante na hora. É um excelente equipamento. Veja só, você faz a cobrança e sai o comprovante na hora. Você também pode enviar o comprovante por SMS para o seu cliente. Então você não fica restrito a apenas imprimir o comprovante. Lembrando que de forma automática, ao fazer uma cobrança, ela já imprime uma via do comprovante aqui. Já na hora de comprar, tem três opções. O plano básico, que eu não recomendo, que as taxas é mais alta. Eu recomendo no mínimo o Megaton, mas o ideal é o Gigaton. O Gigaton tem as menores taxas de todas. São 7,44% sobre o valor de 12 vezes. Então veja só, vamos supor que você vai fazer uma venda para o seu cliente. Você vem aqui na maquininha e digita R$100. Digitou R$100 e vai cobrar do seu cliente em 12 vezes. Você vai clicar em Enter, vai selecionar a opção crédito, opção 2. E depois você vai selecionar o número de vezes, digitando o número de vezes. O seu cliente vai pagar 12 parcelas de R$8,33. E você vai receber R$92,56 se a bandeira do seu cliente for Visimaster. E aí vem um detalhe, Visimaster domina o mercado. Eu particularmente nem lembro a última vez que eu passei um cartão de crédito da Elo. É só Visimaster praticamente. A grande massa são esses cartões. Por quê? Porque tem uma tarifa de funcionamento de operação menor. Então os bancos oferecem essas bandeiras em mais larga escala. Então não precisa se preocupar. Tom cobra sim uma taxa um pouquinho mais alta nas outras bandeiras. Mas é quase o mesmo valor. Tanto que eu já expliquei no vídeo. Tem planilha lá no finalzinho da descrição. Certo? Para você estar baixando, utilizando. Para você simular as vendas da Tom. Tudo ali na descrição do vídeo. Também tem cupom de desconto com 10%. Para você comprar essa maquininha aqui com 10% de desconto. E você ainda vai estar apoiando o canal. O canal te ajuda com 10% de desconto. E você apoia o canal ainda. Lembrando que tem outros modelos também. Tem a T2. Que é um modelinho que tem chip também incluso. Wi-Fi. Tudo. É um modelo muito completo. E o modelo mais básico tem um. Tudo aí na descrição do vídeo. Com 10% de desconto. Cupom. Muito fácil ali. Planilhas para você baixar. Também tem os vídeos ensinando como solicitar a bobina de reposição. Para esse modelo de máquina. Que a Tom fornece de forma gratuita. Como ativar as maquininhas e tudo mais. Tudo ali na descrição do vídeo. O modelo T3. Ele é um modelo de balcão. Ele é mais indicado para quem tem uma lojinha. Ou ele trabalha lidando com um cliente. Que tem onde pôr a maquininha. Para deixar apoiado. É o modelo mais interessante. Por quê? Porque ela imprime o comprovante. E traz uma confiabilidade melhor para você. Porque nada melhor que para muito cliente. Ter o comprovante impresso. Traz uma confiabilidade melhor. Você está entregando para ele o comprovante. E ali ele tem algumas informações suas. Isso é bacana. E também é um cartão de visita seu. Porque nessa maquininha aqui. Tem uma opção de você colocar uma mensagem personalizada. Veja só que bacana. No comprovante. E eu já ensinei também aí. Tem um vídeo também lá na descrição. Como é que você faz isso. Você coloca uma mensagem personalizada. E você pode pôr seu WhatsApp. Então seu cliente leva o comprovante. Ele tem o WhatsApp. Dependendo do seu produto. Se ele for indicar para o amigo dele. Ele vai lembrar que tem seu número ali no comprovante. E você pode informar também. Olha, qualquer coisa meu WhatsApp está aqui no comprovante. O que que acontece? Você já entregou um cartão de visita para o seu cliente. Sem precisar ter gasto nada com o cartão de visita. Bastando colocar uma mensagem personalizada no comprovante dessa máquina. Isso é muito bacana. E no débito à vista. É 1,45% no Gigaton. Então veja só. Você passou 100 reais. Mas só vai pagar 1,45%. E isso é na Tom. Veja só. No plano Gigaton. E no crédito. É 2,9% no crédito à vista. Como você notou também. A taxa é muito baixa. Eu nem vou falar que tem bastante concorrente no mercado. Tem vídeo de outras máquinas no canal. Que chegam a cobrar. Passar de 5% no crédito à vista. Ela não tem mensalidade. Quando você compra ela. Ela também vem com chip de operador incluso. Com a internet junto do chip. E não tem custo esse chip. Você não precisa pôr crédito. Não precisa se preocupar com nada. Quem faz isso para você é a Tom. De forma automática. Sua função é só vender. E a Tom se preocupa com o resto. E novamente. Como eu já disse no vídeo anterior. Pode acontecer de você comprar essa máquina aqui. E existe a possibilidade de você receber uma máquina na cor preta. Isso acontece porque a fabricante não está dando conta de produzir tantas máquinas a cor verde. Isso na data da gravação desse vídeo. Dependendo de quando você estiver assistindo. Já pode ter normalizado. Então algumas pessoas estão recebendo na cor preta. Mas não se preocupa que a máquina tem todas as funções dessa máquina aqui na cor verde. Então não se assuste se você receber uma maquininha preta na sua casa. Ela vai funcionar com tudo normalmente. Ela só não tem essa cor aqui bonita. Bem bacana. A T3 tem uma tela touch. Então você movimenta aqui tudo direto nessa tela. Consegue fazer cobrança. Cancelamento. Reenviar comprovante. Reimprimir comprovante. Tudo aqui na tela dela. Aceita pagamento por aproximação. Apple Pay. Samsung Pay. Google Pay. Até ficar aparecendo aqui na tela dela. Talvez pelo brilho não vai conseguir visualizar. Ela tem calculadora na própria maquininha. Você pode somar na máquina. Porque ela tem uma calculadora. Você faz as somas nela. E direto da calculadora você consegue já ir para o modo de cobrança. Então você já consegue partir da calculadora para a cobrança. Tudo direto na máquina. É uma máquina bem equipada. E ela já vem com bobina já na máquina. Vem uma instalada nela. E mais duas na caixa. E rende muito. Mas se você ver que vai acabar na hora que chegar na última bobina. Você pode mandar mensagem no Max da Tom. Que tem um link na descrição. Para solicitar reposição de bobina. E dependendo do volume de vendas. A Tom pode enviar um pouquinho mais de bobinas. Já que é para você não se preocupar. E ter que ficar pedindo bobina toda hora. Então se você precisa de uma máquina de balcão. Essa aqui é o ideal. Ou uma máquina que traga mais confiabilidade para o seu cliente. E também te traga mais credibilidade. E de brinde. Você pode fazer meio que um cartão de visita com comprovante. Já que você pode pôr o WhatsApp ali naquele lugar. Que seria uma mensagenzinha personalizada. Você coloca o seu WhatsApp. E isso é muito bacana. Porque você pode fazer um cartão de visita no próprio comprovante. Espero que vocês tenham gostado. Essa aqui é a Gigaton T3. Eu recomendo sim comprar essa máquina. As taxas delas é bem baixa. Tem no modelo básico. A máquina é mais barata. Mas a taxa é bem mais alta. Tem o Megaton. Que ela é 9,44%. A taxa dela sobre 12 vezes. Porém o preço da diferença da Megaton para a Gigaton não é tão alto. Então eu já recomendo partir para a Gigaton. A Gigaton definitivamente tem a taxa mais baixa. E pode comprar sem medo. Ah! E lembrando novamente. Tem os links aí com desconto e o cupom do canal. Valeu pessoal. Até mais. Até o próximo vídeo. E não se esqueça de deixar seu like. Se inscrever e ativar o sininho de notificações. E até mais. E até mais. Bom dia. E até mais. E até mais.